Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o pesquisador da Indrapa, Alexandre Nepomuceno. Obrigada pela presença, Alexandre. Muito obrigado, foi um prazer participar aqui do programa. Hoje vamos conhecer o sistema CRISPES, uma tecnologia de edição de genoma. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O avanço da tecnologia é tão surpreendente e acontece de forma tão rápida que não faltam novidades no meio científico para serem debatidas e também conhecidas. É o caso do sistema CRISPES, uma técnica de edição de genoma que promete revolucionar a ciência. Então, Alexandre, vamos começar explicando o que é esse sistema. Bom, a técnica CRISPES é mais uma das técnicas de edição de genoma. Na verdade, a edição de genoma já vem sendo feita em várias espécies, plantas, animais, desde 1987, desde a década de 80, né? Só que eram técnicas muito mais trabalhosas, né? Eu cito outros tipos de técnicas, como a técnica TALENS ou Zing Fingers. Eram todas técnicas que você conseguia identificar regiões do DNA ou do genoma, qualquer região, e trabalhar em cima dela e modificar bases nitrogenadas e fazer, alterar a função daquele gen ou desligar aquele gen. A grande novidade em cima de CRISPES, e é uma tecnologia que tem aí 4, 5 anos no máximo, é que ela é muito mais fácil. Por exemplo, eu pessoalmente trabalhei com TALENS, né? E nós levamos aí 3, 4 meses para editar um gen, para modificar algumas bases de um gen. Com CRISPES, nós conseguimos fazer a mesma coisa em questão de uma semana, 8 dias, depende da disponibilidade dos materiais. Então, ela é muito mais fácil, muito mais barata e dá uma flexibilidade muito grande para o cientista. Alexandre, mas na prática, né? Como é que é feita essa edição do genoma pelo sistema? Acho que vou ter que explicar um pouquinho como o CRISPES funciona, né? A tecnologia foi basicamente desenvolvida pela doutora Jennifer Donnell e sua equipe na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aqui vem a importância da ciência básica, né? Eles estavam estudando como bactérias se defendiam do ataque de vírus. Então, eles viram que as bactérias, quando um vírus infectava, ela destruía o DNA desse vírus e armazenava um pedacinho da sequência do DNA desse vírus. Uma sequência de 20 pares nitrogenadas, né? E aí eles observaram, sequenciando o genoma dessas bactérias, que tinham vários pedacinhos de sequências de organismos que haviam atacado aquela bactéria. E junto com esse pedaço de DNA, com essas informações, existia uma proteína chamada Cas. O que essa proteína Cas, Cas9, fazia? Essa proteína é uma que a gente chama, em biologia molecular, de nuclease. Ela corta o DNA. Então, quando você corta o DNA no meio de um gene, por exemplo, você desliga ele. Então, entendendo esse sistema, ela via que quando as bactérias eram novamente atacadas por um vírus, ela reconhecia essa informação, já sabia que tinha sido atacado por um organismo e esse sistema todo, a fita de RNA e a proteína Cas, reconheciam esse novo ataque e destruíam o vírus. O que ela fez? O que foi o pulo do gato da comunidade científica? Ela pensou, e se eu trocasse a informação que era do vírus que tinha atacado a bactéria e botar a sequência de DNA de qualquer gene que eu quero reconhecer dentro do genoma. Então, eles fizeram em laboratório, artificialmente, e hoje é possível fazer isso no laboratório, uma sequência de DNA que contém a informação, por exemplo, do gen X. E junto está lá essa proteína Cas9. Então, eles fazendo isso, testaram e conseguiram ver que esse complexo, que tem a informação do gen X e a proteína Cas, identifica no genoma o gen X e vai lá e corta ele. Com esse sistema, eles conseguem identificar qualquer região genômica, em qualquer espécie. Esse sistema, que é um sistema que foi identificado em bactérias, funciona em plantas, funciona em animais, funciona em outros micro-organismos. Então, com isso, você consegue editar os genomas, você consegue alterar algumas bases nitrogenadas no ponto exato que você quer. A gente chama isso de engenharia genética de precisão. Então, é possível, por exemplo, silenciar uma propriedade daquele gen? É possível silenciar um gen, que é a maneira mais fácil de se utilizar a tecnologia, mas eu posso cortar um gen, por exemplo, se é uma região genômica, que é muito interessante para a expressão de genes, eu posso abrir aquela fita de DNA e colocar outro gen ali, por uma tecnologia chamada DNA recombinante, né? E colocar um novo gen ali dentro. Mas o uso mais comum é simplesmente esse, você alterar algumas bases nitrogenadas, né? Então, você não tem mais a necessidade de ter um transgênico. Você faz uma simples alteração no genoma daquela espécie, colocando algumas bases nitrogenadas, e você vai ter uma mutação, que a gente chama, na verdade, né? Que poderia ter ocorrido naturalmente. Não, então não significa que um gen modificado, né? Tendo o seu gen modificado, ele não é um transgênico. É outro ganho dessa tecnologia. Por exemplo, a soja resistente ao hemiciglifosato, a mais famosa, né? Como é que ela foi feita? Se pegou um gen inteiro da bactéria e se introduziu no DNA da soja, e fez a soja resistente. Então, o DNA inteiro veio da bactéria, certo? Por isso, um transgênico. Esse gen, a própria soja já tinha, só que com pequenas modificações que não davam o efeito, por exemplo, de resistência ao hemiciglifosato. Com essa tecnologia CRISPR, você consegue ir no gen nativo da soja e modificá-lo, algumas bases nitrogenadas, para fazer ele ter o mesmo efeito de resistência ao hemiciglifosato. Ou seja, você não tem o transgênico. Você não trouxe o gen inteiro de um outro organismo, né? Então, por isso, nesse caso, você diz que é uma planta não transgênica. Até porque essa mutação que você induziu pontualmente poderia ter ocorrido naturalmente. Só que naturalmente levaria muito tempo. Muito mais tempo. Talvez milhares de anos ou milhões de anos, né? Mas a comunidade científica conhecendo os efeitos que tem em cima da alteração daquele gen, você consegue pontualmente mudar ele, fazer ele funcionar da maneira que você quer. Por exemplo, como esse exemplo de fazer ele ficar resistente ao hemiciglifosato. E quando é que essa técnica começou a ser utilizada? Ela tem basicamente em torno de 4, 5 anos, né? Primeiro se identificou esse mecanismo de defesa das bactérias, tipo um sistema imunológico de bactérias. Mas o grande boom se deu há 2, 3 anos, quando se teve essa ideia. Isso eu substituí aquela informação que era do patógeno, né? E botar a sequência do gene que eu quero modificar. Então a partir aí de 2014, 2015, você viu um número enorme de artigos científicos sendo divulgados aí na literatura científica utilizando essa tecnologia. Já existem nos Estados Unidos produtos liberados comercialmente usando essa tecnologia, né? É um milho que foi alterada a rota metabólica de produção de amilose, tá? Para se aumentar o teor de amilopectinas. Deixa eu explicar. Na semente de milho, o amido, ele é composto principalmente por amilopectinas, 75% e 25% amilose. Muitas pessoas não sabem, mas o amido de milho é usado para fazer várias coisas, né? Não é só para dar para o frango, é usado para fazer papel, é usado para fazer alguns produtos da indústria alimentícia. E esse teor de amilopectina, tá? Ele atrapalha, aumenta os custos, né? Então o que os cientistas nos Estados Unidos fizeram? Usando a tecnologia CRISPRS, eles desligaram a rota metabólica, desligaram o gene responsável para a produção de amilopectina. E agora você tem um milho que é 100% amilose, amilopectina, desculpe, né? Você desligou a amilose, você tem 100% amilopectina. E o Departamento de Agricultura americano considerou isso uma planta que... Normal, como se tivesse ocorrido uma mutação natural. E é uma técnica mais segura, por exemplo, do que a transgenia? Ela é muito mais precisa, né? A transgenia também é segura, né? Nunca se estudou tanto as plantas, né? As variedades comerciais usando a tecnologia de transgenia como se fez nos últimos 20 anos, né? Acabou de sair um estudo da Academia Americana de Ciências, mostrando que nesses 20 anos, né? Nenhum impacto à saúde humana, no meio ambiente, foi causado pelos transgênicos. Mas no caso específico da edição de genomas, ela é um tanto quanto mais precisa, porque você consegue direcionar a região do genoma que você quer alterar. Na transgenia, você... Nas metodologias iniciais que se fez as plantas transgênicas, não se tinha isso. A inserção daquele transgen ocorria ao acaso no genoma da espécie alvo. Hoje, inclusive conciliando a tecnologia CRISPR, por exemplo, eu posso querer colocar um transgênico lá, né? Eu posso direcionar para qualquer região do genoma que me interesse. Mas eu não preciso mais isso. Eu não preciso pegar o gen de uma outra espécie. Eu posso modificar o gen da própria soja, né? Ou do milho, ou de um bovino, no sentido que ele tenha a função que eu desejo. Eu posso fazer isso pontualmente. É possível utilizar as duas técnicas, tanto a transgenia quanto o sistema? Sim, sim. Mas por causa das polêmicas dos transgênicos, as grandes empresas estão preferindo, e mesmo nós, lembrar, estão preferindo usar essa técnica muito mais precisa. Que você faz a mudança só pontual. Nós estamos falando da área da agricultura, né, Alexandre? Mas esse sistema, ele também pode, ele tem aplicação em outras áreas? Sim, a área que mais avança é justamente na área médica, né? Estão sendo investindo bilhões de dólares para utilizar essas tecnologias, né? Na cura, por exemplo, de doenças genéticas, né? Isso já está sendo feito a nível de células em laboratório, né? Não existe nenhum ser vivo ainda modificado com esse tipo de tecnologia. Mas, por exemplo, se você identifica em algumas células uma mutação num gene que pode causar o câncer de seio, por exemplo, o BRC, que foi identificado que é o gene responsável, quando ele tem uma mutação, ele é responsável por causar câncer, né? Na maioria das mulheres que têm essa doença, você, com esse tipo de técnica, você poderia corrigir essa mutação que ocorreu naturalmente e fazer o gene voltar à sua forma natural, que esse gene, na verdade, ele tem uma função de corrigir defeitos da célula. Quando ocorre uma mutação, ele para de funcionar, acontece o câncer do seio. Então, em teoria, porque isso está sendo feito só a nível de laboratório, você poderia modificar e corrigir novamente esse gene. Isso vale para qualquer doença genética. Então, qual o tipo de impacto, né, que esse sistema, ele pode causar na área da pesquisa como um todo? O impacto é enorme, né, porque hoje existe uma corrida muito grande em você sequenciar o genoma de todas as espécies. A gente vive uma revolução genética silenciosa. Vou te dar um exemplo. O genoma humano foi sequenciado, foi entregue, o primeiro sequenciamento do genoma em 2010. Se levou em torno de 10 anos para sequenciar o genoma, com as ferramentas de sequenciamento e as técnicas de sequenciamento da época, né? Hoje, esse mesmo genoma humano, nós conseguimos sequenciar em 4 horas. O genoma da soja levou 6 anos para ser sequenciado. Hoje, o mesmo genoma da soja, eu consigo sequenciar em questão de 2 horas, 3 horas, dependendo do equipamento e das técnicas que eu utilizo. Então, você começa a armazenar informação genética, sabe todos os genes, como eles funcionam, né, em todas as espécies. Então, existe uma corrida no mundo, países como a China, Estados Unidos e Japão, estão sequenciando todas as espécies que eles conseguem sequenciar para armazenar essa informação. Por que ela é importante? Porque a partir do momento que eu conheço os genes presentes naquela espécie, como eles funcionam, eu posso usar técnicas como CRISPRs, né, ou Thalins, ou Zing-Fir, para modificar esses genes, para ajudar na correção de problemas na agricultura, por exemplo, ou mesmo para agregar valor. Eu posso citar um trabalho que está sendo feito aqui para o doutor Elíbio Reck, na Embrapa Senagem, nosso colega, né, onde ele está tentando utilizar a técnica CRISPRs, né, para modificar o metabolismo de óleo na soja, e fazer com que a soja tenha um óleo mais saudável, mais interessante para a produção de biocombustíveis, por exemplo. Ok, Alexandre. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Alexandre Nepomuceno, sobre técnica de edição de genoma. Alexandre, você citou, né, alguns exemplos nos Estados Unidos, até que já foram aprovados, que tiveram espécies, né, que tiveram o genoma editado por meio do sistema CRISPRs. Aqui no Brasil nós temos algum exemplo? A nível comercial, não, só a nível de pesquisa. Nós temos na Embrapa vários grupos, né, Embrapa Agroenergia, na Embrapa Milisorgo, a própria Embrapa Soja, a Embrapa Senagem. Nós temos pesquisadores utilizando essas tecnologias, otimizando essas tecnologias para funcionar nas culturas que nós trabalhamos, né. A Embrapa Gado de Leite também está trabalhando com isso, na edição de genomas de vacas leiteiras, né. E nós, é um momento, como são tecnologias bastante recentes, nós vivemos num momento de formação de massa crítica. Apesar de nós termos cientistas já aptos a fazer a tecnologia funcionar, nós estamos num momento de que outros grupos de pesquisa da empresa também comecem a tomar par dessa tecnologia e comecem a utilizar nos seus programas de pesquisa. E qual tem sido, então, a estratégia que a empresa está utilizando, né, para estudar e se aprofundar mais? Nós já tivemos algumas reuniões, uma inclusive conduzida pelo presidente Maurício Lopes, né, onde nós discutimos o estado da arte fora da empresa e dentro da empresa, né, e discutimos quais são as melhores estratégias de trabalho, né, no termo de esforços e otimizar recursos, né, para atingir os objetivos que nós temos especificamente em cada situação dentro da empresa. E quais as espécies, né, que são focos, né, do trabalho da Embrapa? Hoje, principalmente, milho, né, soja, cana-de-açúcar, algodão, né, nós temos colegas trabalhando. Na parte de bovinos, nós temos colegas trabalhando na parte de alteração do leite, né, para fazer que substâncias alergênicas que possuem leite sejam desligadas utilizando essa tecnologia CRISPRs. Mas nós estamos organizando, provavelmente, um projeto especial, onde vários desses grupos estarão trabalhando em conjunto. Alexandre, você falou dos Estados Unidos e do Brasil, né, e como é que está o uso dessa tecnologia no restante do mundo? Olha, os chineses são os que mais publicam utilizando essa tecnologia, né, na área animal, principalmente. A gente sabe que na Europa, principalmente a Alemanha, a França, a Inglaterra, tem grupos fortes trabalhando, né, no desenvolvimento dessa tecnologia. Na América do Sul, ainda, de novo, por ser uma tecnologia muito recente, nós temos poucos grupos, né, na Argentina eu conheço somente um grupo que está trabalhando com a tecnologia, provavelmente existem mais. E, praticamente, no Uruguai, no Chile, não tem pessoas trabalhando ainda com a tecnologia. Aqui no Brasil já existem muitos cientistas que já têm o domínio dessa técnica? Eu acredito, não posso falar por toda a comunidade científica, mas eu acredito que hoje a Embrapa está liderando nesse sentido de pessoas que já tiveram treinamento, já estão usando seus laboratórios, mas, certamente, algumas universidades, né, eu sei que a USP possui alguns grupos trabalhando, tentando introduzir a tecnologia nos seus laboratórios, né, Mas, como eu disse, a tecnologia CRISPR, especificamente, ela é muito recente, né. Existem a tecnologia Zingfingers e a Talens, que já vem lá de 10 anos atrás, 8 anos atrás, que já haviam sido implementadas em alguns laboratórios. Inclusive, nós, na Embrapa, também trabalhamos com a tecnologia Talens. Você falou que o custo é bem mais barato, né. Você tem ideia de quanto que custa uma tecnologia dessa? Ah, é difícil de falar, porque a tecnologia CRISPR, ela não é uma coisa única. Você pode usá-la de vários formatos. Mas, só para te dar um exemplo, para desligar um gene, tá, nós estamos aí trabalhando uma construção gênica, isso vai nos custar em torno de 400 euros. Isso vai ser em torno de 1.800 reais, 1.900 reais, para desligar um gene utilizando esse tipo de tecnologia. Mas você tem várias combinações que você pode alterar esses custos, né. A grande beleza da tecnologia CRISPR é que você consegue desenhar a sua estratégia todo em computador, você monta as sequências de DNA que você quer para fazer o sistema funcionar, e você manda para uma empresa, hoje existem empresas especializadas na síntese de DNA, e ela te entrega a construção pronta, né. Rapidamente, e num custo barato. As outras técnicas que eu citei, é muito complexas. Você ficava há meses no laboratório, pipetando e montando todos os pedaços para fazer o reconhecimento daquela fita de DNA que você quer desligar, ou que você quer alterar. Consequentemente, o custo também era bem maior. O custo era maior. E nas universidades, né, como é que está o andamento da pesquisa com o CRISPR nas universidades? Eu sei que a Federal do Rio Grande do Sul, a Exalc, algumas universidades, alguns departamentos da USP estão trabalhando tanto na área humana, na área animal, na área vegetal. Eu não sei em outras universidades do Brasil que estão trabalhando com as tecnologias, mas principalmente aqui as universidades do Sul já estão usando esse tipo de... estão tentando implementar esse tipo de tecnologia nos seus laboratórios. E como é que está a questão da legislação em relação ao sistema? Por ser novo, né? Como é que está o andamento dessa parte? É uma questão que está sendo bastante discutida porque, por exemplo, a lei de biossegurança não previa esse tipo de tecnologia, né, onde você consegue pontualmente fazer uma mutação num gene que poderia ter sido ocorrido naturalmente, né? Aliás, pela legislação brasileira, quando você tem plantas mutadas por irradiação, por produtos químicos, né, que causam mutações aleatórias no genoma, isso não é considerado um transgênico, né, e é simplesmente as plantas obtidas dessa maneira são registradas no Ministério da Agricultura. Com essa nova tecnologia eu posso fazer o mesmo que uma radiação poderia fazer, causar uma mutação, mas eu faço de uma maneira muito pontual, muito mais preciso. Então seria, assim, muito mais seguro até que uma planta irradiada, uma planta que teve seu genoma alterado por produtos químicos, né? Então a CTNB, a Comissão Tecnológica Nacional de Biossegurança, que eu, inclusive, sou membro, está analisando essas novas tecnologias e vai estar propondo uma normativa para como essas tecnologias vão ser tratadas aqui no Brasil. Estados Unidos e Argentina já se manifestaram e essas tecnologias não são consideradas, essas plantas e animais não são consideradas animais e plantas transgênicos e são regulados como qualquer outra variedade comercial. E que tipo de problemas e desafios, né, que esse sistema, essa tecnologia vai poder ajudar, por exemplo, na área da agricultura? Olha, são muitos os usos, né, Por exemplo, nós na Embrapa Soja estamos tentando, identificamos alguns genes que nós sabemos que são responsáveis para fazer as plantas mais sensíveis ao déficit hídrico, à seca, né? Nós estamos utilizando a tecnologia CRISPR para tentar desligar esses genes e fazer com que essas plantas se tornem mais tolerantes à falta de água, ao déficit hídrico, né? Você pode trabalhar com a tecnologia, por exemplo, no caso do milho, como eu já dei o exemplo de um milho que foi liberado comercialmente nos Estados Unidos, com mais amilopectina, para fazer um milho mais interessante à indústria. Existe uma proteína no leite que em torno de três pessoas que bebem leite, né, são alérgicas a essa proteína. Então, colegas da Embrapa Gado de Leite estão começando a utilizar a tecnologia CRISPR para desligar esse gene, no metabolismo do leite, né, para que esse leite não tenha essa proteína. Isso também já está sendo feito em outros países, nessa mesma linha. Então, são vários os usos, né, o potencial de você pontualmente modificar o genoma na maneira que você quer, abre uma janela tremenda de possibilidades, né, para resolver problemas, né, doenças genéticas, por exemplo, em humanos, aumentar a tolerância seca em plantas, ou para agregar valor em produtos agrícolas, né, um exemplo é esse do milho com maior teor de amilopectinas, que é mais interessante para alguns nichos de mercado, que, por exemplo, usa o milho para a produção de produtos para a indústria como papel. Além da agricultura e da medicina, por exemplo, existem outras áreas que a aplicação do sistema CRISPR também vai ser fundamental, importante? É, basicamente, a agricultura e a medicina, né, e aí a agricultura envolve toda a parte animal, toda a parte de plantas, né, e na indústria, né, a indústria, a produção, micro-organismos que são utilizados para a produção de fármacos, por exemplo, você pode usar todas essas tecnologias para fazer alterações no genoma desses micro-organismos, leveduras, bactérias, né, etc., para que eles funcionem de maneira mais eficiente na produção dessas substâncias de interesse farmacológico. E na área de energia, a tecnologia também tem aplicação? Nós temos alguns trabalhos sendo feitos com leveduras para aumentar a eficiência de produção de álcool, por exemplo, né, utilizando essas tecnologias de edição de genomas que são muito mais, de novo, muito mais precisas e pontuais do que se vinha fazendo antes, né, que era mais tentativa e erro, né. Então, realmente é uma revolução, a tecnologia CRISPR, como eu disse no início, provavelmente o grupo que desenvolveu isso vai ganhar o prêmio Nobel, né, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante, começa a levantar outros tipos de questionamentos, né, de como se utilizar isso da melhor forma possível. Haveria, então, algum problema, algum entrave relacionado ao sistema? Toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né, e eu posso corrigir uma doença genética utilizando essa tecnologia, né, mas eu posso, de repente, desenvolver algum tipo de problema se eu não fizer isso da forma correta, né. Por isso que todas as tecnologias, principalmente aqui no Brasil, elas têm que passar por um comitê de análise, né, de biossegurança, e cada instituição que trabalha com esse tipo de tecnologia tem que ter comitês de ética para analisar os objetivos finais do uso dessas tecnologias, né. Mas é inegável que ela tem um potencial tremendo para resolver uma série de problemas aí da humanidade. E existe alguma previsão, Alexandre, de quando, por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ter alguma espécie, na área da agricultura, né, que terá o genoma modificado por meio do sistema CRISPR? As empresas de pesquisa brasileiras, as universidades, como eu falei, várias estão trabalhando, utilizando esse tipo de tecnologia. É difícil dizer uma janela de quanto você terá produtos comerciais sendo levados ao mercado, mas nós sabemos que várias empresas multinacionais que desenvolvem, já vêm desenvolver essa tecnologia nos seus países, estão aguardando a posição do Brasil com relação a como se encaixam as novas tecnologias na lei de biossegurança brasileira, né. E como são técnicas bastante precisas, né, e muito mais seguras, né, nós, a tendência nossa é considerar que são tecnologias realmente que podem ser registradas como qualquer outra variedade comercial. Alexandre, então, é possível dizer que essa tecnologia já é uma realidade, né, e também que está já revolucionando a ciência? Com certeza, já na área da agricultura já existem produtos comerciais colocados no mercado. Eu citei o exemplo do milho, mas também tem um cogumelo. O cogumelo é branquinho, né, e com o tempo ele vai escurecendo. São substâncias fenólicas que são produzidas, né, e perde o valor econômico, né. Então, usando a tecnologia CRISPR, nos Estados Unidos, uma empresa desligou um dos genes que produzem essas substâncias fenólicas e aquele cogumelo fica com mais tempo na prateleira. Isso foi liberado, como é somente nos Estados Unidos, como uma variedade de cogumelo normal. Então, eu acredito que os avanços na agricultura vão ser mais, nós veremos de uma forma mais rápida, né, por questões óbvias, né. A área médica talvez demore um pouco mais, mas as empresas que estão envolvidas no desenvolvimento de fármacos, principalmente, estão investindo muitos recursos para utilizar essa tecnologia na correção de várias situações, principalmente doenças genéticas, né. Então, a gente espera que nos próximos 5, 10, 20 anos, é difícil precisar, você vai ter uma série de soluções na medicina baseadas nesse tipo de tecnologia. E na agricultura ainda mais rápido, né. E na agricultura, com certeza, nós já estamos vendo, já estão saindo produtos no mercado americano, né. No mercado europeu foi submetido também uma planta com esse tipo de tecnologia na Alemanha, a gente não sabe como é que vai ser a decisão ainda. Na Argentina já foi liberado um milho usando esse tipo de tecnologia também. Então, já está ocorrendo, né. Ok, Alexandre, então, eu desejo sucesso no trabalho com essa nova tecnologia e muito obrigada pela entrevista. Eu te agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri